Aleluia Um anjo preso Que por sua benção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Não sairia Que por sua benção De tanto Ele insistiu Um anjo lhe tocou E abençoado Ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio com você Não me tocar Só posso Não posso mais ficar Sem ti Nada vai impedir Nada vai impedir Ao som de Deus Sobre Largava o anjo Ele muito Ele muito insistiu Não sairia Ele vai Ele vai Ele vai Só saio com você Não me tocar Não posso mais Não posso mais ficar Sem ti Nada vai impedir Nada A unção de Deus Sobre-se Sobre-me Aleluia Não 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 Não